Você jamais diria que o Lido estava usando uma parte de baixo como top? Oh, segurem, garotas! Oi, galera! A Princesa Bita chegou! Sim, fof, por favor! Oh, temos um caso de vestido grundento pra resolver? Ah, assim é melhor! Ah, essa coisa rasteja pelas minhas pernas! Ok, vamos tentar de novo! Vou contar uma viagem, meu irmão! Finalmente, a vovô tá pra querer um netinho! Tudo bem, três camadas de sprays de cabelo devem ser suficientes, certo? Peraí!